Pergunta dele. Então, eu queria, eu tenho uma dúvida. A senhora já fez várias dublagens e tal, e faz com a voz mesmo. Mas é complicado, por exemplo, fazer uma e depois fazer outra dublagem e às vezes colocar a voz da outra, da outra personagem nessa nova? Às vezes isso acontece? Trocar? É, não é, pode até acontecer. Não sei se você, né, se você não se concentrar, né? É preciso se concentrar e procurar trazer tudo que está ali. Mas também tem uma coisa, a gente grava, a gente dubla com o som original. A gente assiste a cena, né, no original, ensaia e depois na hora de gravar a gente continua com aquele som original no ouvido. Isso ajuda a manter as características daquele personagem. porque, essa coisa que eu falei, né? Então, eu vou de manhã e faço, eu dublo a Bons nessa série da Fox. A temperança, a doutora Brenna. E ela é toda assim, apesar do atriz no original, inclusive, ela tem uma fala toda reta, ela é meio louca, ela acha que resolve tudo com a razão e ela é ateia e ela quer, acha que ela tem uma explicação lógica para todas as coisas, acredita que ela tem controle total dos sentimentos dela, então, ela é toda uma coisa mais austera e ela fala tudo corretamente. Lá no original, a atriz também tem essas características. Então, eu estou lá de manhã, digamos, eu passei a manhã dublando ela e fazendo essa coisa mais seca, mais séria, menos envolvida. E aí, de tarde, eu tenho uma mãe que está desesperada porque ela pode perder o filho e ela está com uma série de problemas e ela é bem desequilibrada e ela é insegura. Tem que respirar fundo, pelo menos no meu caso. Sabe, você respirar fundo, não ligar o piloto automático. Você não pode ligar o piloto automático e sair fazendo, sabe? Se não acontece isso mesmo, é claro que a minha voz é a mesma, mas essas duas atrizes e essas duas personagens têm um outro ritmo de falar, têm um outro jeito de falar, às vezes têm uma outra dicção, né? Às vezes falam, umas falam com a boca de fio fechada, outras são super articuladas, estrobertidas, aquilo sai. Então, você tem que respeitar isso, procurar, achar, para se aproximar e respeitar isso. E aí, tem isso, pronto, acabou aqui, respira, concentra, outra coisa, vamos entrar nessa outra coisa, né? Pergunta aqui. Lembra bem da Patrini? Oi? Patrini? Lembro, lembro. É o vídeo da participação. Puxa vida! Eu lembro muito dela, né? Vem a ser orgulho. Era o patroce próximo. Era nesse ritmo, né? Então, como é que é? Era separado, né? Era separado, né? Magia. Metamorfose. Magia, cósmica, metamorfose, estrela fascinante, Patrini. Não sei se você sabe da Patrini, que eu tinha com a bola, sei logo. É, eu sei. Ela surgiu o primeiro, e ali que as meninas, as autoras, né? De manhã, começaram a curtir, fazer... É, criou o Matiguel, né? É, mas com um visual parecido, né? E uma personalidade parecida também, né? A Serena é bem mais maluca que a Patrini, mas elas têm coisas parecidas, né? Mas de desenho, ela é geral. É, ela é gravada, mas... Perguntinha aqui. É isso aí. É isso aí. Eu fiquei olhando aqui no cosplay. Fala, desculpa, desculpa. Eu entendo. Então, primeiramente queria dizer que eu tô muito emocionada. Você fez parte da minha infância. Ah, muito legal. E eu tenho três perguntas. Primeiro, se você tem outros trabalhos como atriz mesmo. Tenho, tenho. Eu sempre fiz teatro, né? E continuei fazendo. Depois que eu comecei a dublar mesmo, me dedicar mais a dublagem, eu me afastei mais do teatro. Mas eu sempre procurei estar com alguma coisa, né? Agora eu tô fazendo o Alto da Baca do Inferno, do Gil Vicente, pra escola só eu tô fazendo. E eu tô ensaiando com esse mesmo grupo uma montagem da história da Inês de Castro e Dom Pedro I. não do dobro do... Não do dobro do... O ato do... O trisavô desse dobro do I que chegou aqui em Ju Vicente. Não, não, a... Não a Inês Pereira. A Inês de Castro. É uma passagem da história de Portugal muito legal. A história se parece muito com a história de Cristão e Isolda. uma história real. E aí a gente tá fazendo texto, então a gente tá preparando isso. E tô também trabalhando com... É um grupo de dubladores, inclusive, de atores que são dubladores. Com o Márcio Araújo, o Silvio Giraldi, a gente tá fazendo os Andrades, que é uma adaptação do Márcio, da correspondência do Grumont e do Mário de Andrade. Então, é porque assim, como eu falei... E eu dirijo dublagem também. Eu dirijo dublagem também. Então, como eu falei, a gente me lembra muito do seu trabalho. Eu assisti muitos filmes com a sua voz, inclusive Meninas de Ouro. E eu me emocionei muito com um filme com a dublagem. Porque assim, no Brasil tem muito preconceito com esse tipo de coisa. Algumas pessoas preferem assistir um filme normal, sem a dublagem. Eu, inclusive, principalmente, só assistindo sem. Porque alguns filmes que ficam meio ruins, assim. Mas outros ficam muito bons. Esse trabalho seu eu gostei muito. Me emocionei bastante. Ah, que bom. Obrigada. E a terceira coisa, assim, você falou que trabalhou muito tempo com a Mônica. Eu queria saber se você aprendeu muita coisa com ela. profissionalmente, pessoalmente. Se ela te ajudou, se você aprendeu muita coisa, se você cresceu. E o que você trouxe dela pra você? Se você acha que isso é importante no personagem pra você. Então, começando da primeira, né? Tem, tem sim, tem muito preconceito por um lado e, por outro lado, tem um amor muito grande com a dublagem também. Porque, assim, isso é uma coisa do mundo, né? Desde que existe televisão na casa das pessoas, no mundo ocidental inteiro, as pessoas crescem com dublagem em seus países. Você assiste os primeiros desenhos, os primeiros filmes, os primeiros documentários, tudo é do lado. E de uma maneira, assim, que você não tá nem pensando se aquilo é dublado ou não é. Aquilo é. É daquele jeito que se apresenta. E, a partir de um certo ponto, ele passa a haver uma crítica a isso ou não. Eu acho que é possível fazer um trabalho de dublagem muito próximo ao original. Que, pra isso, é preciso empenho e cobrança, né? Que se pode, que o único que pode nos trabalhos seja bem feitos. E acho que, muitas vezes, você consegue uma coisa bem legal. Acho que, pra séries de TV, por exemplo, a dublagem é uma coisa muito confortável. A estética, no momento, por exemplo, as séries de ação são todas muito faladas, né? Então, tem dois formatos de série. Um que é de muita ação. Então, você quer ver os golpes, os efeitos, as situações viram ou antes que acontecem. Ou, então, é texto pra caramba. Você fica só lento, a legenda, lendo, 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 perde uma série de coisas. Então, a dublagem é legal pra isso também, pra você realmente assistir o filme. É claro que, muitas vezes, a dublagem está ruim e te distancia daquilo. De qualquer forma, eu acho que a tecnologia hoje permite que você tenha tudo, né? Você pode ter dublado, pode ter legendado, enfim. A Mônica trouxe muita moça. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.